Todo mundo gosta de um gol de cavadinha, né? Mas só aqui você vai ver um gol de cavadinha e de letra! Será que o Rocha ficou nervoso na frente do goleiro? Um toque de genialidade do pivô da CBF que fez até o André Deco ficar bravo! E não é por menos! Ô Rocha, pega leve aí, porque os caras têm família! O gol Sala Pro da semifinal tinha que ser dele! E é bom ficar esperto, porque o Rocha tá só começando!